Quero comer um cu! Mas o botão de correr, mano. Se você segurar ele, você pula até mais alto. Tá, vou pegar a bomba. Chiriche! Não dá pra complicar ninguém mais. Não, não, não. Destrói nada não. Destrói nada não, vai fi... Mostrar que facilitou. Vai passar aqui no speedrun. Cai em cima do bagulho! Caralho, o que é isso? Vou voando, velho. Nossa, ele passa direto. Peguei a moeda sem saber onde é que ela tá. Não, não. O que é? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. No! Teleguiada! Ah, mano, ah, mano. O bagulho abriu a porta e passou por dentro. Ah, você já perdeu. Ah, o bagulho abriu. Ah, eu não aguento. Eu duvido você passar por baixo. Ica! Ricro, você cagou agora. É só você clicar em espaço e segura no ar, eu coloquei a moeda lá embaixo do vídeo, mano. É só ficar clicando em espaço e segura no ar, mano. E aí, que o da esquerda aí é bom. Sinal verde, você passa. Que porra é essa? Aqui vai ser incrível, velho. Deixa eu ver se você fez um bagulho interessante com ela. Interessante. Tá tomando por isso, eu entendi. Hidrante aí, mano. Mano, a fuma é um mega livre, velho. Meu Deus. É ruim. É ruim. Eu tô invadindo, quer dizer. É triste. NU. Que isso? Ó o ícaro. Gostou da minha porta de gancho. Mano, ele fez tudo pra mãe e pra bolinha que tava ali no canto. Ficou maduro. Que estralho, mano. Que isso? Você explodiu, você viu? Não, barulha só. Ah, tá. Que susto. Tá ligado. O que que o Dudu? Colocou um gelo? Dá pra tirar só a ponta do gelo aqui, ó. Dá pra chutar. Ah, você tava me ajudando tanto. Eu sei. A gente tá me ajudando mais pontos. NÃO! As abelhas vêm pra mim, filha da boca. Que? Da porra, mano. Mano. Ah, ele só foi lá embaixo só buscar o bagulho, velho. Que eu coloquei. Que eu coloquei. Isso aqui eu gostei, né? Ah, menor. Ah, menor. Ah, menor. Já que pular do ventilador tá muito fácil, vai ter que passar por isso aqui, ó. O que que ele tá me ajudando? Ah, menor. Ah, menor. Isso fodeu o Dudu, velho. Meu amigo, o meu rabo. Ah, menor. Fodeu, mano. É, não tem o que fazer, mano. Pega na mão de Deus, segura na mão de Deus, abraça Vai, pega na mão de Deus, segura na mão de Deus, abraça Vai, pega na mão de Deus Me furou, me furou O mago de cabelo olha só que o bêbido se botar me batando você vai lá e vai levar a cabine quem ganhar agora vai ter a cabine Por ser esse Agora o pai jogou o fio Segura na mão de Deus Pega na mão de Deus Abraça Vai Não aí ta roubado Aí é roubado Que? O babilossu lá embaixo O babilossu lá embaixo Não Lançou o Dudu lá embaixo Sério? O Dudu foi direto pra baixo o portal Salvo Tá pegando o portal já muito Já mano Vamos ver o que que eu faço Vai porra Faz então Ai meu amigo Você tinha que ter quebrado de cima Vai 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 Há Vai 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 Ele subiu junto comigo, só foi assim, ó. Não, viado. Trolou. Trolou. Poxa! Trolou. 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 Não dá pra subir? Uma hora depois Duas horas depois Dois mil anos depois Puta que pariu mano Não dá pra subir Aí desistiu Ah! Não dá pra subir Não dá pra subir Não dá pra subir